É a Brutona Bruto Bruto Ih, tá só a beiradinha Garra logo, garra logo, garra Não vai cair, não suspende não Pronto galera, agora é a hora de Olhar a rede Pra ver se pegou alguma coisa Tava batendo a trairona bruta Naquela rede ali Cruza os dedos E parece que não tá igual o outro dia não Mas Como um bom brasileiro Um bom Brasileiro usa a fé, né No desanimo Tá meio sossegado, tá Léo Essa aí é aquela Do entranho, né Pedrona aqui Uma barreirona de pedra aqui, Léo Tio Wilton tá aqui, ó Tio Wilton Você tem que colar em Léo aqui, rapaz Você tem que colar aqui em Léo Você tá com o enfieiro aí Ah, Léo tá com o outro também Pronto Entendiste-se? Pronto Deixa ir embora, viu miserável Deixa ir embora, né Léo Aonde bateu aí, rapaz Alarme falsa Olha onde tinha um aí, ó Colçou a bucha, olha Um É Deixa ir embora 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 Nós estamos só olhando Pega as duas boias As duas boias não As duas pontas Embaixo e em cima Tilápia A tilapinha, cara A tilapia A tilapinha aí É um pilápia Olha lá, olha lá Eu levo a boia Bota aqui dentro Joga esse Que lapona grande Chutei o peixe O peixe tá nos pés da gente O cara que alguém Vem aqui, né Bora naquelas ali Mais, olha Ali tem um bocado de jeito ainda Vamos ver, olha É, galera Ele tá meio devagar Mas Vamos ver Olha, galera Tem tilapia Pequena demais, olha Tropeçando nos pés da rede Aquela malha 6 é boa Nada que o urso A gente tá quente No zóio da gente Ela tá arrumando a outra rede Ali Malha 6 eu passei por cima Até ali O que é pé O que é o caro? O que é o caro? É, este o caro? Noi, eu pegui Noi, eu pegui Eu pegui Eu pegui É, é o caro Tem a malha 6 que eu armei aqui naquela hora Olha a trairinha ali, ó Olha aí, galera Tem uma trairinha aqui, ó, Hilton Tá lá no sal, não Não, tira essa daqui Tá lá pra frente, hein Ela tá morrendo também, ó Já, foi logo quando eu armei ela Bota a mão na boca pra ver se tá morta Vai É uma malha 6 6, manda aquela que o Leo tá armando ali, ó Muito bom Muito lá, tá aí, uma cleíra Passou por dentro do rásio Passou por dentro do rásio, tio Passou por dentro do rásio É só o candango, viu Vamos mudar pra outra ali, galera Olha, galera, o Hilton pegou um ali, ó O tio Hilton Pedrona aqui, ó Voltando o Braudio Tem uma trairona bruta na frente, ó Bruta mesmo Tem um garrante agarrado na rede, ó Olha ela lá, tá vendo? É uma brutona Bruta, bruta, ó Tá só a beiradinha Garral, garral, garral Não vai cair, não suspenda, não Moço, tamanho da bicha Olha lá de cara Pois é A bicha é bruta, viu A bicha é boa mesmo, ó Você tá doido E agora, velho? A bicha tá enrolada aqui Só se soltar dentro do rásio Não, dentro do pau tem que matar, pô Deixa a traira embora, nós te pega A bicha é dura de baixo Cadê aquele pau aqui? A bicha é dura pra matar demais Você não tá tendo apoio Você tá segurando em cima Tem que ser o amor embaixo ou de cima O bicha tá com medo, galera Tá com medo da trairada bruta Tá alto tamanho Ah, bichona Foi difícil Ah, bichona O maior do dia é esse aí Aí merece o like Sapeca o like com força aí, galera Moço de Deus Não faz matar um bicho desse aqui não, velho Tá lavada nela aí Aí É só uma lepa Olha o nolo A brutona Braudio Olha aí, meu Mostra pra galera aí, ó No olho dela Tem uns vermes aí no olho, cara Aí, ó Vem ali, né? E aí, galera Brutona Oi Não sei, ó Tá quieta, né? O Oropa do Nobre, rei O Oropa do Nobre Galera, o solzinho tá pra Tá pra brincadeira, não Tá vendo aqui atrás das outras brutonas Ali, o ramo tá ali Aí passou por cima, Léo Que engraçado que é tetear, mas a gente não vê não, né, Léo Aí, um aí, Léo Pegou agora Também foi agora, que a bichinha tá branquinha A bicha tá Suavemente aí Nada aí, Léo Olá Foi aonde? Rebentou lá Foi lá pro lado da redonda sua É ali, Léo Tô vendo, ó Naquele touco ali, ó Aquela cerquinha de madeira Quebra uma maia Quebra uma maia Dura e quebrou Boa Boa Ô, você, eu tenho que filmar, rapaz Foi lá o copo, rapaz Lá, Pedro, tamanho do Foi lá o quê? Do perruxinho aí Essa aí a maia é muito pequena, hein, lá Tá malhando a silapinha Espera aí, mas vai filmar, moço Deixa quieto, moço, não Filmar Essa é grande, viu Essa aí é grande, viu Chutei um peixe aqui, Rami Chutei a pedra, Rami Diz esse gramado pra dar susto Chutei a pedra, pau Muito bom Tem mais outra, hein Achei embora não, cara Boa A rainhinha é boa essa aí Ah, deixou bem ali, eu falei Vou armar ela Meu Deus do céu Eu escutei daqui, rapaz Você tá pegando a carga de água Essa é a sua, hein Essa aqui é aquela velhinha lá Que eu deixei Pura Ela pegou uma grande, foi ali, ó Ali nessa mesma rua E aí eu vou levar junto com as outras, viu Vai lá, vai lá, Léo Que a linha é fina Vai, galera, tá quebrando os tomatos lá Muito bem, hein, Rambulino O pau tá quebrando lá, velho Agora as bichas são muito valentes, né Vai pro Bráudio A rede aqui deve ter pegado mais, velho Aqui, ó Fica na linha fina, Léo Essas aqui com a linha é grossa, Léo E elas bateu muito, velho Ó mais um aqui, ó Muito bom, Rambulino Se montar, bota o inferno na região, velho É rede velho que desarma o mundo dela, né Ó mais outro A cara dessa bruta aqui, ó Essa aqui salvou a pátria, viu, velho Salvou o vídeo, hein, Rambulino Agora aquela rede de agnô ali Tem um bocado de traíba nela, viu Porque mais cedo eu tava vendo só Já morreu, mano Pô, essa aí foi estrangulada Já tá meia vida, hein Tá no último suspiro aí, assim, tá, Rambulino É, agora bateu ali Bateu um ali agora Recente, ó, Rambulino Aqui na frente, só viu A pataquada Não, mas bateu ali na frente, ó Foi uma pataquada rosada aí, aquela hora Se for embora, foi mais ou menos aí Não, mas... Oi, ó, tô falando? Eu tô falando, meu camaradinha Deixa embora que você vai de pé Não é, Rambulino? Tem que tirar ela da água, você Deixar ela na água, ela... Deixar embora, ele vai de pé Não é, não é, não é, não é Tudo campeonato dente, né, não? O cara pode deixar traíra embora, não Sabe o que eu vou fazer agora? Nós vamos, eu vou ali atrás Vou buscar coco e curia E nós vamos voltar nas tiras dentro Dá uma olhada nessa aqui Lá, essa malha dosa Você pegou uma tabona naquele dia Com as três tabas Oi? Oi? É grande, Léo É boa Pega, Léo, pega, Léo Deixa embora não, Léo Que é boa, Léo É boa, Léo Meu Deus do céu Que bicho é boa Trava, Léo Trava, Léo Trava, Léo Foi embora Meu Deus Até eu daqui de cima O coração foi adrenalina, Léo Tá batendo ali, 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 Léo Meu Deus do céu Atilaba, Léo Não É a minha, Léo? É a minha, Léo? É a minha, Léo? Eita Ó, tem uma aqui, Léo Tem uma aqui, Léo? É isso? Sim É por isso que é bem O porfeito, né? É ela, amor É não, é menor Tá A traira é boa, Léo Vai Aqui, Léo Só o brancão dela Aqui, Léo A bicha é bruta demais Olha aí, ó Só aqui Duas, Léo Duas Uma pegou bem mais cedo Olha, mais outra aqui É três, Léo Tira aqui, tira aqui Tem uma ali Tá quase saindo Essa branca, Léo Extrairona bruta Bota aí, ó Bota no braço, Léo Bota no braço, Léo É a boca da bicha aí Bateu, hein, Guilherme? Não Ele já perdeu duas Duas descontadas Dele, é claro Foi uma Foi uma traíra Foi uma traíra Foi uma traíra Nesse naipe aqui, ó Ei, Léo Eu vou deixar você limpando Eu vou lá em cima Tirar uns cocos de licorinha Depois nós tira, né? Depois nós volto Nós tira tudo da zela Eu vou catar uns cocos Antes de escurecer a parada Vou pegar uns cocos de licorinha Olha, agora que ela ali vai pegar Olha, é que já guinou aqui, Léo Vai matar, vai pegar Não tá com cara de rai Ali já olhou já? Aquela parte? Não Cantinho só três, hein, Léo Tem hora que elas passam Aqui, Léo Vem aqui, Léo Ajuda aqui, Léo Música, que beleza Tem mais outra, Léo Tem o arredo maior sete do Johnny Johnny Batista Muito bem E a outra você não quis armá-la? Olha Tinha outra lá também Nós armou-a Tem que ser ponta sul Deixa eu solto peça Olha Traíram a pedra, Léo Tem? Lógico que tem Muito bom, garoto Muito bem, Léo Que luxo É ruim, não? Que você tá Oi Vamos pra lá agora Bom demais Falando tem um, hein, garoto As toreba Essa rede aqui é do pajé ali, ó Do pajé É Eu falei pra ele que dava 20 pontos de papo É Eu podia fazer alguma coisa contigo Mas você é um cara bacana Hum Aí tá fundo, rapaz Essa rede aqui pegou logo no condano Não, essa rede aqui acho que ela deu boa Eu tava vendo Eu tava vendo as boias baixando direto Já tirou duas nela Essa rede aí tem mais de 20 Tem muito mais 20 anos É mesmo? É Pronto? Essa aí é boa, cara Muito bem, Rambinho A pedrona aqui, velho Cuidado Aqui você cair, aqui você morre, velho Aqui é fundo, cara Vou mais pra beirada Galera Ó A fundura Juntei outro peixe aqui, Rambinho É um paredão de pedra aqui, ó Não, essa rede aqui é boa Essa rede aqui é igual a uma que eu tenho ali, ó Agora ela é 0,30 Aqui, ó Essa rede aqui você tá correndo boi pra pegar atraíra, viu É, velho Dá pra fazer um boi, né Tem mais uma ali na frente Que ela tá mexendo E o balde tá roubindo, hein Subindo, galera Não, rapaz Agora a bicha não é o bonzinho Ela não armou, velho Armamos Essa daí? Pegou bastante nela Essa rede é campeã, velho Muito boa essa rede aqui É a melhor das suas Essa aqui Lá tem outra boa também, velho De boinha embutida Boa, boa mesmo Essa rede aqui é boa Ela é 0,30 Malha 70 Ela é malha 70 Ela é malha 70,30 Uma pedrona aqui, Rambo Cara, aqui é funda Já deu ano que eu tô aqui Ela é alta também, né, velho Ela é boa Galera, vocês nem imaginam onde eu tô aqui pra fazer filmagem Arriscando Arriscando, molhar o celular Aqui não diz que é de 6 mil o celular Aqui, rapaz Se molhar, nós estamos poicos De lá eu tava vendo pra ter um aí, Rambo Aqui tem um Eu vi Tá mexendo Eu só não quero que ela me morda aqui Macacos me morda? Põe ela aí, ó Jogou água na câmera É o Rambinho Será que tem mais outra? Aproveitar e desamarrar aquela outra ali também É não? Galera, acompanha aí Daqui a pouco a gente volta Daqui a pouco